O que é ser um insta-player de verdade? É pra vocês, mano. Eu falei, mano, que mau gosto que vocês têm. Mas ela falou que era isso, né, meu pitch? Ó o porradão, ó. Não dá, pai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ô, gelante! Ah, negão. Legal e bonito. Bem, meus filhos espectadores, cara, se você joga Free Fire, você já deve estar ligado que os caras mais respeitados do Firo Firo são os insta-players. Que? Como? Como? Bem, pra quem não sabe, insta-players são os jogadores mais rápidos e movimentosos do Free Fire. Atualmente, o cara mais respeitado entre eles são o Huwok, Nobru e o V-Team com M. Só que hoje eu vou me tornar um insta-play também. E a rapaziada meio que fica atravessando o seu gelo, tá ligado? Se tu colocar o gelo agachando, é muito mais difícil estar atravessando. Tipo, ó, dá um porradão, pum, tá ligado? Só que, mano, o meu já tá pro emulador, tá ligado, família? Já tá... Coisas lindas, mano. Tá, chega, tá... Tá rápido, tá ligado? Então é... Pique isso, troca. Maluco, hoje eu tô aqui no servidor do Huwok porque é aqui que eu vou me transformar num player diferenciado. Eu já tô com vários amigos insta-players profissionais que irão me ajudar. Então se liga que o pai tá pique insta-play dos Piquenbrides. E meu parceiro, se liga só nessa transformação. Obrigado, Huwok. Já tamo aqui no avião, mesmo avião com o Huwok, né? Oxe, todo mundo abatido, que isso, que isso, que isso? Abatido, abatido. Os caras que tá, acho que é pra pegar o bobo de sala no lobby. Abatido, ué. Vamo lá, rapaz. Mano, vamo cair num lugar que o Huwok faz mais kill, né, doido? Que é a Croc Tower. Demorou, tô na ranqueada aqui. Insana, né? Mentira! Pulei, pulei. Vim cair antes, vai. Pronto, já bota a musiquinha aí, rapaziada. E só bora, meu parceiro. Highlightzão vai ficar insano. Vim cair, cadê lá? Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Cara, fica aqui lá. Eu acho que é, mano. Uxa, fica aqui, rapaziada. Tá, beleza, beleza, beleza. Tô aqui na Croc, muito de Highlights aí, editor. Só bala, hein, só bala. O que que, né, um insta-play de verdade faz? Vamo lá. Primeiro o insta-play. Pra ser um insta-play preparado, tem que tá aqui equipado, né, rapaziada? Então vamo lá pegar um coletinho, um capacetinho pra ficar meca. Então só bora, tropa. Vamo tirar aqui primeiro. Ó, peguei gelinho. Ô, pô. Tá maluco, rapaz? Gelinho é o mais importante, né, não, Pio? Eu acho que é, mano. O insta-play, o gelo é o mais importante, tá doico? Se não for agachado, eu nem quero, mano. É, isso aí, mano. Isso aí, isso aí. Ó, vê se o gelinho tá ok. Vê se o gelinho tá ok, ó, ó, ó. Vai, vai, vai. Só que, mano, o meu já tá pequeno ladrô, tá ligado, família? Já tá... Coisado linda, mano. Ok, tá ok. Tá ok, gelo. É o ping, galera. É o ping, é o ping. O gelo tá ok. E eu tá ok. O gelinho agachado tá insano. Ok. Calma, calma, tranquilo, rapaz. Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Um que o insta-play precisa também é de bastante suprimentos, kit, né, colete, pá, inalador. Então vamos procurar, né, rapaziada? Só bora, só bora. O que é que um insta-play precisa também, irmão? Fala aí. É, precisa de movimentação em capa, né? Movimentação em capa. É, muito capa. Não, beleza. Rapaziada, mano, meu plano é o seguinte, ó. Viu o inimigo? Fiz só aqui, ó. Atirou, assim, tá bom? Como é que é? Já corre, já correu. Ah, atirou e correu. Assim e correu. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Ó, ó, tem um cara ali em cima. Tem um cara ali em cima, meu Deus do céu. Calma aí, calma, 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 calma. Vai, vai, vai. Oxe, que isso? Esse gig aqui é capudo. A ranqueada tá atropelada, ranqueada, tá, irmão? Maluco? Ranqueada. Espero que você me entende. Vambora, vambora. É um kitzinho aqui. Ó, esse gig vai rushar em mim, cara. Eu tô vendo. Ah, rapaziada. Olha esse gring, que ele é rushar em mim, doido. Eu tenho que ser um instaplay, eu tenho... Calma, eu tenho que ser um instaplay, cara. Eu tenho que ser um instaplay. Ó, 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 o cara lá. O gring não ganhou, 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 ganhou. Três capas. Calma, calma, calma. Ai, calma, eu deitei. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Pronto, pronto, pronto. Acorda a meca, acorda a meca. Tudo errado. Já foi, rapaziada. Já foi, mano. Primeiro é que eu tô tendo bem, tô tendo bem. Você tá por aí? Não, mas tô com o homem. Beleza, beleza, beleza. Olha, outra aqui. Não, não, não. Mas vai ter grana. Caraca. Calma, 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 calma. Não dá, rapaz. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mec, 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 mec. Ô, rapaziada. Mano, eu acho que eu tô gostando disso aqui, hein. Tô dominando, minha tropa. Tô dominando, tô dominando. Agora todas as peças se encaixaram. Beleza. O que que eu fiz a freio agora precisa, doido? Ó, é... Eu preciso de gelo, né? Eu preciso de gelo, né? Beleza, Domingos. Agora o primeiro passo você já dominou. Agora você tem que tacar um gelinho agachado, pá. Não, mas você vê aquele meu gelo lá. Você acha que eu tenho que treinar um pouquinho? Não sei, aquele gelo lá. Tá, tá. Não, vê como é que é o gelo agachado. Tem que ser que a... Tipo assim, aqui agachou e tacou gelo, né? Mas tem que fazer um circo... Não tem que fazer um circo flex no gelo? O que tem que fazer? Ou só tacar o gelo? É, mas tem que ter cento, um circo flex, tudo é isso. E a rapaziada meio que fica atravessando o seu gelo, tá ligado? Se tu colocar o gelo agachando, é muito mais difícil tá atravessando. Vê essa da hora, ó. Ó, 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 ó. Ah, isso daí, ó. Quanto mais movimentação, melhor. Ah, não, beleza, beleza. É porque, tipo assim, você tá vendo o meu pinguele? Então, tá muito grande aí, demora. Beleza, rapaziada. Mano, vamos lá, doutor. Tão tendo insta-play por um dia aí, né? Vamos procurar mais pro-players aqui, demorou, rapaziada? Booty, tá maluco, rapaz? Quer pro-play? Tá doido? Tá doido, tô no servidor do Rock aqui, só tem pro-play, rapaz? É verdade. Essa arma aqui, ué, é a famosa dos insta-players, não? É, só tem. A doze velha. Satisfatório. Beleza, rapaziada. Mano, peguei a arma do satisfatório, né? A satisfatória velha. Então, só bora, só bora, mano. Vamos procurar os inimigos aqui e fazer aquele escapa maravilhoso. Tô voando alto. Ai, ai, calma, 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 calma. Eu tô voando alto. Oi, oi? Não, ninguém viu, ninguém viu. Tá tudo preto aí. Calma, rapaziada. É ranqueada, tá? Ó, ó, ó. Ih, tem um carro, tem um carro, tem um carro. O que que eu faço? O que que eu faço? Atira, atira. É, é, atira. Tá, peraí, tem esse carro. Quando ele sair, já dá três capas nele. Não, tô tirando... Ai, parou, 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 parou. Pode ser, pode ser. Tá, beleza, beleza. Peraí, cê quer que eu mato ele de 12 ou de MP40? De 12, de 12 satisfatória. Ó, mano, fica com a cara aí pra cê ver, mano. Porra, 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 de 12, de 12, né? Tem que dar satisfatória, ô, dono, mãe. Eu não sei se eu tenho acesso pra isso, não. Não vai não, só vai ter. Calma aí, rapaziada, calma aí, calma aí. O cara tá aqui, ó. Aqui embaixo. Calma, calma, calma. Tem que segurar o dedo, como é que tem que fazer, maninho? Não, não, só calma. Caraca, tem que segurar o dedo. Calma, 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 calma. Comentação, gê-linho. Olha, ó. Tô pra pelar. Gê-linho, gê-linho. Dominei, dominei, dominei. Porra, rapaz, eu tô prendendo, tô prendendo. Vamo embora, topo. Insta play é ranqueada, tá, irmão? É ranqueada. Vamo embora. É o quê? Aqui, cara, parece ser fome. É. Mentira aí, mim, mas... É, pô. Ih, tem trocação, 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 trocação. Ó, tem gelo, já vou quebrar o gelo. Eu vou chegar aqui, ganha o meu gelo. Vem, vem, vem. Tem. Ah, o cara aqui tá caído, tá caído. Calma, calma, calma. Aí, bugou tudo. Calma, aí. Papakill. Não pode, não pode. Não pode, não pode. O quê? Você vai pegar o Papakill, não? É, não pode, não. Tem que ser capa. Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Ó, rapaz, tem um cara aqui. Ó, o cara aqui, doido. Nossa, eu perdi a possibilidade de dar uma cara dele. Olha esse gelo, doido. Esse gelo. Ué, dá gringo. Ó, o gelo, rapazada. Hit dance. Acho que eu já vi esse gelo. Sei lá. Ó, o cara dele, ó. Calma, rapazada. Tem que ser... Gói, só pra ir. Gói, só pra ir. Ó, o gelinho, gelinho, gelinho aqui. Ai, doido. Tem mais gelinho aqui. Calma, calma, calma. Caraca, tem gelo, doido. Mano, deixei até gelo pra trás, doido. Calma, rapazada. Calma, calma, calma. Calma, meu Deus do céu. Tem que ter esse cara aqui que tá com a granada. Isso aqui pode tá com a granada, né? Ai, o cara vai subir aqui. Não, não, morri. Morri, morri. Ah, não acredito, cara. Que pena. Ó, rapaziada. Mano, meu desafio final, rapaziada. Tem que levar esse cara aqui. Moda instapray, né? Como é que a gente vai? Como é que a gente vai? Ô, Natan. Calma, 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 rapaziada. Se liga, se liga. Música de highlights. Ó, rapaziada. O inimigo tá ali. O inimigo tá ali. Calma, 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 calma. Calma, ninguém viu. Oxi. Que isso? O cara sumiu, doido. Oito pingue. Não. Ah. Mas o cara sumiu. Você atirou no cara, depois o cara desapareceu, mano. É. Eu sou... Ó, atrás, atrás do cara. Atrás do cara. É o mesmo momento, é o mesmo momento, é o mesmo momento. O desafio final, rapaziada. Se liga, se liga. Cadê? Tem que ser na cara, tem que ser na cara, né? Fica um gelinho ainda, né? Calma, 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 calma. Ué, cadê o cara? Oxi, os caras estão desaparecendo. Ô, rapaziada. Mano, eu tô ensaio. Aqui, aqui, o cara tá aqui dentro. Calma, 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 calma. Ó, ele tá aqui dentro. Ó, não tá sendo caranguejo. Calma, 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 rapaziada. Calma, vai atrás dele. Aquele aqui, aquele aqui. Calma. Oi, amigo. Não. Tem que ser capa. Ai, não, briseira, velhão, anjo divertido. Eita. Calma, 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 calma. Mac, Mac, Mac. Passei, passei, passei. É isso, rapaziada. Mano, você não estampei um dia no servidor do Hulk aí, né, pô? Também é louca, rapaziada. Ó, como é que a gente vai com os gringos. É ranqueada, tá? É ranqueada. Ah, Domingo, vem esse negócio azul aqui. É... Porque tá do servidor do Hulk, tá ligado, mano? Aí... Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Ó, tem mais um, tem mais um. Calma, calma, calma. Mostra pra esse cara aqui. Porra. Calma aí. Mostra pra esse cara aqui. Eu quero também de carro. O cara vai se... Ah, é, é, calma, 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 calma. Mac, calma, calma, calma. Bota mais um, bota mais um. Calma, calma, calma. Bota só aquele ali, só aquele ali. Bota aqui nem o Hulk. Calma, 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 calma. Não, não, não. Calma. Ah, não acredito. Nossa, eu ainda deu carro. O cara desafiante me matou, rapaziada. Bem tropa, mano. Esse bom vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô amassando aí, rapaziada. De 1 a 10, qual que é o meu DVD-Sup Play? Já deixa nos comentários. Demanda, tapinha. E é isso, mano. Tamo junto, é nóis. Tchau. Legal e bonito.